Olá, muito boa noite, aqui é Luiz Fernando Rocha e a gente está começando o 20º programa Os Antifrágeis. Hoje é 6 de julho de 2017 e são 7h15 aqui na Faria Lima. Hoje o Richard está de férias, então eu trouxe dois super convidados. O Tito, como é que está? Prazer, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Vamos contar um pouco da história do Tito, vamos contar quem ele é. Ele é um gestor, ele já encontrou com o Taleb, essa história é muito, muito legal. E o Guilherme, Guilherme Soares, CEO da HSM, já esteve com a gente aqui no programa número 10 e hoje ele é que vai fazer o papel do Richard, ele que vai ler os comentários e tal. Então ele já é de casa, já é o terceiro... Mande as perguntas, os comentários que a gente vai ler aqui. É isso aí, ele é o terceiro antifrágil. Ótimo. Então hoje é um programa especial de férias do Richard e a gente resolveu falar de praticantes de antifragilidade. Então ao invés de pegar o livro, abrir e escolher um tema específico, a gente trouxe dois praticantes de antifragilidade. Um deles é o Guilherme, que é CEO e administra a HSM com os princípios de antifragilidade, além de conversar com vários pensadores e entender o que está acontecendo no mundo. E o Tito, que é gestor de fundos lá na Liz e que usa as técnicas de antifragilidade na prática para administrar dinheiro. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma introdução. O que é esse programa? Hoje o programa mais assistido aí do live do Facebook para investimento e finanças, é um programa baseado nas ideias e no livro do Nassim Nicolás Taleb. O Nassim Taleb é um libanês de 57 anos, amado e odiado, né? Uma pessoa muito interessante, não dá para ficar indiferente a ele, mesmo que você me odeie, não dá para ficar indiferente. E a gente sempre comenta um pouquinho das ideias dele, da aplicação desse livro que é o Antifragil. E ele tem outros livros, Dynamic Redding, que é um livro de 97, iludidos pelo acaso. O Cisne Negro, que é considerado um dos 20 livros mais importantes da atualidade aí de economia, sociologia e assim por diante. Então, só para dar um overview, você que chegou agora, então seja muito bem-vindo. O programa de hoje a gente vai falar com esses dois caras que são incríveis, cada um na sua profissão e usam a antifragilidade, a filosofia do Taleb. E nós vamos contar um pouquinho da briga da Netflix com a Blockbuster e por que que um deu tão certo e explodiu e o outro colapsou. Então faz parte aí do nosso bate-papo de hoje. Legal. A gente dividiu o nosso assunto em mais ou menos cinco. Então a gente começa falando com o Tito Ávila. Nós vamos contar um pouquinho da relação dele com o Taleb. Depois ele vai contar um pouquinho de como ele aplica as ideias de antifragilidade na prática. como é que ele faz para administrar dinheiro usando as ideias do Taleb. Existe uma crítica muito grande de dizer que o Taleb é um filósofo, um falador, mas não investe mais. A gente vai contar um pouco sobre isso. E depois o Guilherme vai contar um pouquinho como é que foi a palestra que ele fez lá na Expert, que a gente adorou, que a gente trouxe até algumas imagens na semana passada e que ele tem feito em vários lugares por aí e que a turma adora e que está cada vez mais legal. E vamos falar um pouquinho dos CEOs Antifrags. Para terminar, uma provocação. A gente vai perguntar e vamos fazer um bate-papo aqui se o mundo está mais frágil e mais propício a eventos raros, caóticos, problemas indissolúveis que a gente nem imaginou ou se tudo está tranquilo e que daqui a pouco a gente vai ser que nem os Jetsons andando de carros voadores, né? Legal. Tito, muito bem-vindo. Conta um pouquinho o que você faz, a sua idade e aonde você conheceu o Taleb. Bom, primeiro, obrigado, Luiz, pelo convite. Super feliz de estar aqui discutindo as ideias do Taleb, que eu acho que, como você bem disse, você pode não gostar do Taleb, mas você não pode ser indiferente às ideias dele. A gente está vendo as ideias do Taleb ganhando cada vez mais tração aqui no Brasil e mundo afora. Bom, a minha relação com o Taleb iniciou ainda na minha época de faculdade. Eu me deparei com o livro dele, o Black Swan, na época. E aí, acho que a leitura daquele livro, acho que existe um título antes da leitura do Black Swan e um título depois da leitura do Black Swan. Acho que para mim também, é. E aquela... Você pega aquele livro, e eu estava ainda na faculdade de Economia, você começa a ler aquelas... a filosofia dele, e aí foi uma espécie de um wake-up call para mim, no sentido de que tinha muita coisa que eu estava aprendendo naquele momento na faculdade e que o Taleb dizia, veja bem, esses modelos todos matemáticos e tudo mais, eles têm muita pouca utilidade na vida prática, digamos. Ele fala bastante de trade, porque ele começou a carreira dele enquanto trader. E não só isso, eles têm pouca utilidade. Eles, na verdade, podem ser ferramentas perigosas, porque eles te trazem uma falsa sensação de que você conhece o assunto, domina o assunto. E não é bem por aí. Ele dá vários exemplos. Acho que o modelo de KPM, de precificação de ativos, ele discorda totalmente do funcionamento daquilo, da volatilidade das ações ser uma boa representatividade de risco. Ele acha que isso é balela no fim do dia. Utilização de VAR, né? Exatamente. Então, foi uma espécie de wake-up call para mim ter lido aquele livro naquele momento. Não, sem dúvida, é quase uma sorte, né? Você poder, durante a faculdade, quando estão tentando te colocar na sua cabeça, que dá para modelar tudo, tudo é exato, pega o modelo, sai o preço justo. Você lembra quando você foi apresentado para o Taleb, as ideias? Como é que foi isso, Guilherme? Eu tive... Claro que eu conhecia o Cisne Negro, o Black Swan. Não cheguei a ler, mas eu me interessei mais quando saiu o livro do Antifrágeis. Porque, na própria minha vida, quantos desafios a gente enfrenta. E quando eu li uma breve resenha desse livro, eu disse, essa aqui é uma coisa que, para mim, me interessa. Então, para mim, foi esse divisor de águas, foi no segundo livro do Antifrágeis, que é o que a gente discute aqui. Muito legal. A gente vai contar um pouquinho mais para o final, que o Taleb vem no final do ano, dia 6, 7 e 8 de novembro, lá no HSM Expo. E é legal que, sexta-feira, agora, amanhã, eu vou fazer um treinamento no Hotel Emiliano, para todos os funcionários do Emiliano, sobre antifragilidade. E a gente escolheu como personagem do nosso storytelling lá para o treinamento, o Michael Phelps. Porque o Michael Phelps tem uma história que ele vai contar para a gente lá em novembro, que você acha que a vida deles foi só o mar de rosas. E, na verdade, meses antes dele ganhar no Rio, ele estava no completo colapso, né? E ele conseguiu se reforçar e ele mesmo, o coach dele, fala que é uma nova versão do Phelps, que ganhou as últimas medalhas e foi ao Rio, e uma nova versão muito melhorada. Então, é super antifrágil, né? É, com certeza. O coach Bauman, Bob Bauman, vai estar conosco também. Ele treina o Phelps desde os 11 anos de idade. Então, é uma relação de verdadeiro pai para filho. Outro, semana que vem, o Roxo vai estar conosco na HSM, fazendo webinar, falando sobre antifrágeis. E aí, alguma aula. Um pouco mais com começo, meio e fim, estruturado. Vou usar um pouquinho das suas ideias, dos seus slides. A ideia do Taleb, aqui para a gente estar para contribuir. É um prazer. Desculpa, Tito, a gente cortou. Conta um pouquinho mais, então. E aí, você viu as ideias dele. E quando você começou a praticar, ou ver outras pessoas praticando? Como é que foi isso? Bom, aí eu fui, acho que a leitura do Taleb me levou a conhecer um pouco da filosofia de Velo Investing, apesar do Taleb não ser diretamente ligado ao Velo Investing, mas acabou me levando por esse caminho de Velo Investing. Assim que eu saí da faculdade, eu já caí nesse mundo de investimento em ações, em bolsa, muito pautado pela filosofia de Velo Investing. E aí, bom, passei um tempo numa gestora, trabalhando com isso, e há mais ou menos dois anos atrás, a gente fundou a nossa própria gestora de investimentos, também Velo Investing, longo prazo, e se utilizando das ideias de fragilidade e antifragilidade do Taleb. Muito legal. Guilherme, como é que anda a galera aí? Olha lá, já tem 1.500 pessoas, é gente que não para mais. Queria mandar uma boa noite aqui pra Carolina, que mandou uma boa noite pra você, Roxo, e pra gente. Então, Carolina, obrigado pela audiência. Ótimo. Que bom que você tá conosco. Bastante gente entrando aí ao vivo, pode interagir, fazer pergunta, o Guilherme vai ler pra gente, se tiver alguma pergunta interessante, ele até já lança essa pergunta. E eu queria mostrar pra vocês, por favor, Luquinha, pode mostrar a tela? Olha lá. O que é isso aqui? Isso aqui é o Tito, com esse óclinhos aqui, um pouco mais jovem, né? Com essa cara um pouco de nerd, conversando e contando com o Taleb. Então, ele vai contar como é que foi esse encontro. Pode voltar aqui pra gente, por favor, Luquinha. Luquinha, antes dele contar o encontro, antes dele contar o encontro pra gente, a gente preparou tanta coisa pra esse programa de hoje que faltou espaço. Então, na semana que vem, o Tito volta com a gente, vai contar quem é o gestor, que foi sócio do Taleb, que é um cara que ganha dinheiro há muito tempo. Escreveu um livro muito interessante. Escreveu um livro muito legal a respeito de investimento, de portfólio. Eu tava dando uma olhada, uma lida nele hoje, muito interessante. Então, na semana que vem, a gente volta falando bem mais sobre as filosofias e a aplicação das filosofias do Taleb pra gestão de portfólio, pra investimento, que é um dos principais assuntos aqui da InfoMoney. Conta pra gente o que é essa foto, como é que foi esse encontro. Vamos lá. Então, isso daí, uma bela sexta-feira, eu tava lá checando o meu Facebook, seguia já o Nassim Taleb, e aí vi lá que tinha um post dele bem curto, como ele costuma ser. Estarei amanhã em São Paulo, quem topa um café, com horário e local, e vou deletar esse post em 15 minutos. E aí, bom, eu falei, que sorte a minha. Bem Taleb, né? Bem Taleb, exatamente. E você deixou o e-mail? Não deixei nada, ele só, acho que as pessoas que vi... Você deu um like? Nada. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas ele deu o endereço? Deu o endereço. Ah, ele só deu o endereço e quem chegasse lá, o walking. Exatamente, então, o walking total. Bom, e aí, no dia seguinte, foi numa sexta-noite, o encontro era sábado já de manhã, então, bem rápido. Ele marcou aqui num shopping aqui de São Paulo. Mais ou menos um grupo de umas 20 pessoas que se reuniam lá. E, assim, apesar da fama dele de ser uma pessoa, talvez, um pouco ríspida, de certa forma até grosseira, às vezes, com alguns repórteres, mas, no encontro, ele se provou, assim, para nós, até por uma surpresa, uma pessoa muito gente fina. Fez questão de cumprimentar a pessoa por pessoa na mesa, fez questão de pagar o café, a água de todo mundo, assim, falou abertamente sobre qualquer assunto que lhe fosse perguntado. Uma hora, alguém chegou até a perguntar, o que você está lendo recentemente? Ele tirou o tablet dele do bolso, abriu lá e entregou na mão das pessoas, olha aí o que eu estou lendo, assim, extremamente acessível. Muito, muito bacana o encontro. Muito legal, muito legal. Então, para entender que, de fato, por mais que as pessoas se sintam um pouco agredidas pela maneira como ele escreve ou como ele se comporta em alguns ambientes, ele é uma pessoa sensível, ele... Até algumas passagens do livro a gente pode perceber isso, humanista, que quer ajudar mesmo, né? É muito interessante. Teve só, assim, ele... Acho que ele já escreveu algumas vezes que ele não é muito afeito com repórteres, né? E tinha uma repórter entre o grupo de mil de pessoas e com esse ele não foi tão gentil, assim, mas... Mas, de forma geral, uma pessoa me pareceu muito, muito legal. É, eu já tive a oportunidade de conversar com ele por telefone, não pessoalmente, umas três vezes, e é exatamente isso. Uma pessoa muito acessível, muito transparente, muito aberta e quer realmente contribuir, quer... Mas muito ocupada também, né? Então, ele usa muito bem o tempo dele, muito objetivo para tomar as decisões e é um privilégio a gente tê-lo conosco em novembro aqui para compartilhar isso e ele, com certeza, vai contextualizar a situação do Brasil, né? Claro. Que estamos vivendo. E só uma curiosidade, assim, que ficou bem gravado na minha cabeça, o quanto ele estava assustado com a dependência de... que a gente aqui em São Paulo tem de carro. Ele já tinha vindo uma vez para o Brasil, mas ele tinha vindo só para o Rio de Janeiro. E aí ele toda hora falava isso, que aqui em São Paulo você precisa de carro para fazer absolutamente tudo. A gente que está aqui acaba se acostumando e não presta mais atenção nisso, né? É verdade. Uma pessoa vem de fora e fica chocada com a nossa dependência de carro. E é difícil comparar São Paulo com o Rio, porque o Rio é incrível, né? Principalmente aquele lugar, o lugar bom do Rio, né? Leblon, Antônio e tal. Um comentário que eu faço sempre, acho que eu fiz até na semana passada, a grande vantagem da gente ter um profeta que está vivo é que ele não para de produzir, né? Então, com certeza, ele vem em novembro já com um monte de ideias novas. Então, aquilo que no livro era superficial, ele já aprofundou. Um assunto que a gente levantou, eu e o Tito estudamos, criamos uma pauta, mas a gente vai abordar bem mais na semana que vem, é de que maneira que eles, lá na LIS Capital, na empresa de gestão que o Tito é sócio, como eles usam esse tipo de técnica, de ideia para administrar melhor o dinheiro. Mais do que isso, semana que vem a gente traz números, né? resultados, tanto dele quanto do Mark. Famoso skin in the game. É. É isso aí. Mas conta um pouquinho aí por cima, só para a gente ter uma ideia de o que vocês fazem. Assim, três assuntos que ficaram bem gravados na minha mente, que ele abordou. O primeiro é o poder da heurística. A heurística, resumindo, 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 é você, apesar, existem problemas complexos, mas você consegue, com regrinhas de bolso simples, resolver esses problemas. Então, ele deu o exemplo do... Ele se diz que ele gosta muito de chocolate. Por outro lado, ele não pode ficar comendo chocolate o tempo todo porque faz mal, ir para a saúde e tudo mais. Então, qual é a solução? Não ter o chocolate na gaveta do escritório. Pronto. Ele, assim, você não precisa cair no conto de que você, enquanto uma pessoa racional, vai conseguir se convencer de não comer o chocolate porque vai te fazer mal. Na maioria das vezes, a gente cai na armadilha. Então, solução simples, não tenha chocolate. Eu sigo isso, não tenho chocolate em casa, por exemplo. É a mesma coisa em pegar o celular dirigindo. A melhor forma é você desligar, botar em modo avião e botar na bolsa ou na pasta porque quando chega aquela mensagem do WhatsApp, você já tem a tendência de... Por mais racional que você seja. É, a vantagem dessa questão da heurística que ele recupera e traz de maneira tão grandiosa é isso. Tem coisas que você não explica. A ciência não é capaz de explicar ainda. e é aquele conhecimento dos antigos, da avó, aquela coisa faz assim que funciona. Por quê? Não sei. Funciona? Vamos lá. E muitas vezes a gente precisa disso e funciona mesmo. É muito interessante. Sim. Outra coisa que ele comentava bastante é de como é que, na visão dele, pelo menos, o mundo caminha para uma situação de maior fragilidade, de forma geral. E ele atribuía esse caminho de maior fragilidade a dois fatores, digamos. Um, é a maior... A tecnologia está cada vez mais dissipada em todos os lugares. Exato. Então, ele deu o exemplo. Imagine se, por exemplo, hoje os e-mails e o Waze da vida pararem de funcionar. Qual não vai ser o caos na vida das pessoas? No trânsito, no trabalho. Uma coisa que há 20, 30 anos a gente não dependia desses sistemas. Não, sem dúvida. É, vimos aquele ataque cibernético que aconteceu há uns dois meses que fábricas chegaram a parar de funcionar, hospitais. Sim. E ataques que surgiram de outros países, impactando o mundo inteiro. A gente tem necessidade mesmo da tecnologia. Esse praticamente vai ser o assunto, inclusive, do nosso bate-papo no finalzinho. Então, a gente vai voltar e a questão é essa. Até o Tito já comentou que, de fato, o mundo está ficando mais frágil do que antifrágil. Por mais que a gente esteja mais rico, a gente viva mais, a gente tenha menos dificuldades e a vida seja mais confortável hoje do que era antes, está ficando mais frágil. E aí, outro fator que ele atribuiu, que ele dizia por que o mundo está ficando mais frágil, é a questão da maior interferência do governo nos vários aspectos da sociedade. Intervencionismo, né? Intervencionismo muito grande. Os Estados Unidos, parece que avançou muito nesse caminho de Estado maior, com interferência grande na economia, na saúde das pessoas. E na visão dele, quanto mais centralizado a tomada de decisão, mais frágil é o sistema. Teoria das redes, né, Guilherme? Se você tem um hub só, né, você destrói aquele hub e você acaba com a rede toda, né? Eu acho que o que a gente passou aqui, tem passado aqui no Brasil nos últimos anos, ilustra bem essa questão de como um grande tomador de decisão lá em Brasília, por vezes, não é muito saudável. Que é o, infelizmente, o terrorismo está aplicando essa mentalidade, né? Exato. Então, hoje não tem, você não consegue matar o líder do ISIS, ele é totalmente descentralizado, são os lobos solitários que atacam e não se consegue antecipar nem prever, porque é descentralizado, né? Infelizmente, eles estão à frente dos governos. Antes da gente passar para as ideias do Guilherme e de como que se aplica hoje nas empresas, conta só por cima o que você acha que são dois ou três tópicos importantes que vocês usam lá e que ajudam na gestão. Acho que o tópico mais importante é que a gente busca se proteger dos famosos cisnes negros, do ponto de vista do nosso portfólio. O que a gente chama de cisne negro? Eles administram fundos de ações. Exatamente. Então, eles têm que ter lá um portfólio, um fundo de investimento, com cotas abertas, cota diária, você pode investir lá e ele tem que pegar esse dinheiro, o mandato dele é comprar ações que estão na Bolsa Brasileira, tem o mínimo, o preceito ao mínimo que tem que estar comprado. O problema, se você está comprado num portfólio, todo o seu dinheiro comprado em ações e o mercado cai, por mais que vários sejam ativos ótimos, incríveis, eles vão junto. Sim, exatamente isso. Então, apesar de toda a nossa diligência em estudar a fundo as empresas, em conhecer as pessoas por trás das empresas, ainda assim existem eventos que são impossíveis de serem antecipados. E aí a gente tem exemplos recentes muito bons, o próprio 11 de setembro, ou seja, você poderia estar alocado numa ótima companhia, que no fim tem muita pouca interferência do que está acontecendo nos Estados Unidos, e no entanto, a ação, as ações chegaram a cair 50, 60, 70%. Então, são eventos dificílimos de serem antecipados, mas quando eles acontecem, o efeito perverso é muito grande. Então, de alguma forma, tentar proteger a carteira, e aí é a famosa compra do pozinho. Então, comprar as puts out of the money, eventualmente em mercados que estão subindo, você gasta esse seguro e ele se transforma em pó, então você acaba gastando. Mas se houver algum evento muito grande, difícil de ser antecipado, isso vira uma proteção muito importante para o futuro. Claro. E como você está ganhando parecido com todo mundo, ou até mais, porque você escolhe bem as ações, mas você gasta um pouco desse alfa para comprar esses seguros, quando vem aquela tremenda queda que todo mundo perde e você não perde, quando vem o ZAG de novo, volta de novo, você está acima de todo mundo. Faz muita diferença. E isso, muitos grandes gestores antigos, antes de Taleb escrever livro ou qualquer coisa, já faziam. É uma técnica conhecida. Difícil de aplicar, principalmente no Brasil, tem que ter uma técnica, tem que ter bastante dinheiro, tem que saber operar direitinho, mas te ajuda demais. No Antifragem, inclusive, ele mostra que se você pegar o S&P de 50 anos e tirar os 10 piores dias, você praticamente tem a metade da volatilidade. Quer dizer, 10 dias em 50 anos são absolutamente importantes. Sim, sim, sim. E aí, o como fazer comprando opções fora do dinheiro. Tem uma coisa muito importante também, acho que a gente vai até abordar melhor no próximo episódio, de quando fazer isso. Porque os preços das opções, você pode pagar muito mais caro, a depender do que dia, que horário que você vai comprar essas opções. Então, a questão de como, e a gente tem até uma analogia lá, a gente gosta de comprar guarda-chuva em dias que estão fazendo sol e que todo mundo esquece que, inevitavelmente, algum dia vai voltar a chover. Uma heurística da vovó, uma frase daquelas antigas e que fala por si só. É tão bom esse tipo de frase, fala por si só. Guilherme, muito bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado. Você já faz parte da equipe, da nossa turma aqui dos Antifrágeis. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua palestra, como tem sido, como você montou, por quê? O que é interessante da palestra do Guilherme? Ele pega tudo o que está acontecendo no mundo, e muitos autores estão falando disso, e tenta mostrar isso através dessa filosofia do Taleb. Então, é muito, muito legal. Conta um pouquinho, quando você quiser a gente põe os slides. Joia, obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Estou lendo aqui também as informações. Tem vários comentários que a gente vai discutir lá no final. Mas o trabalho que a gente fez é trazer essa filosofia do Taleb para o mundo das empresas, aplicando outros pensadores para complementar. Porque o Taleb, ele explora muito no livro sobre o indivíduo e sobre economias. Mas como transferir essa abordagem, essa filosofia, para o mundo das empresas, principalmente para os líderes, as líderes que estão à frente das empresas com a responsabilidade incrível. Aplicação micro, digamos, das ideias. Exatamente. E a gente vai conversar aqui com base no caso da Blockbuster versus o Netflix. Exatamente. Conversar um pouco como quatro passos que parecem simples, mas de difícil execução no dia a dia, podem fazer a diferença entre a sobrevivência e a morte. Exatamente. Um slide muito legal que eu adorei lá na palestra é o slide do Robusto, que está aqui na tela. Então, a gente já explicou algumas vezes aqui, mas voltando, vamos imaginar uma coisa frágil, tipo uma taça de cristal, um copo de cristal. Um copo de cristal, se você quiser mandar para o seu cunhado lá no Amapá, você vai ter que colocar em uma caixinha de papelão, colocar um monte de isopor em volta, escrever frágil em vermelho na capa e provavelmente vai chegar lá quebrado até, porque é frágil. Uma taça de cristal não gosta de solavanco e a turma do SEDEX e tal não é daquele jeito tão educado assim. Tão amigável, né? Desculpa usar o nome SEDEX, mas na verdade é o nome que a gente usa para qualquer companhia de transporte. E aí, esse slide é legal porque ele mostra aquilo que todas as pessoas acham que é o inverso de ser frágil, que é o tal do robusto ou resiliente. Hoje, você vai numa palestra de coaching ou de autoajuda ou lê um artigo muito moderno até aí nas revistas e livros e as pessoas trazem o conceito da resiliência como se fosse algo que solucionasse o problema, né? Então, mostra na tela de novo. Ah, já está na tela lá. E aí, o Guilherme vai contar um pouquinho o que é resiliente e depois vai mostrar a diferença. Pois é, muito se pensa, Roxo, sobre que o contrário de frágil é a resiliência, né? E, na verdade, não. O Taleb mostra um conceito novo. Pode voltar para a gente, Luquinha. O ideal, o slide mostra esse monstro, né? Essa ave da mitologia grega, a Fênix. Que ela ressurge das cinzas, mas ela volta no seu estágio original. Ela não evolui. Ou como esse farol que aguenta muito fortemente as ondas e as tempestades sempre com o objetivo de manter o seu propósito, que é iluminar e guiar os navios. Mas ele também não evolui, né? O frágil, ele precisa de uma proteção externa. Exato. O resiliente, o robusto, ele volta ao seu estágio original. Vi até recentemente um pensamento falando que o resiliente é aquele que mantém os pés firmes e não muda apesar de tudo que está em volta. Mas, ora, nós vivemos num mundo que o exército americano cunhou, o mundo VUCA. Que ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo no mundo da pós-verdade. Então, cada vez mais o mundo vai ser mais volátil, mais complexo, mais ambíguo. Ficar parado com o pé no chão não é uma solução. Não é uma solução adequada, né? A gente vai conversar sobre isso para ver se, por exemplo, a Blockbuster, que vários de nós alugávamos lá DVD, se ela era frágil ou resiliente, né? O que aconteceu? O que pode voltar para a imagem? Então, do lado esquerdo a gente tem a Fênix, que surge das cinzas, mas volta ao estado natural. E o farol que ajuda muito, mas fica lá paradão. Ele não se beneficia nada com o zigue-zague, com o barulho, com esse caos todo, com essa volatilidade. Toda essa energia gerada. Energia mesmo, é isso mesmo. O próximo slide já é o antifrágil e aí eu gostei muito dessa passagem da palestra. Vamos dar uma olhada e pode contar para a gente como é que é isso, Gui? Não, temos aí de um lado a Hydra, né? Que é esse monstro de várias cabeças e também da mitologia grega. E aí ela fala que quando corta-se uma cabeça, nascem duas de novo, né? E é quase como se ela pedisse, por favor, meu inimigo, vem aqui, corte uma cabeça, porque eu vou ficar mais forte após esse choque. Então, o Taleb nos ensina que o antifrágil, ele prospera com choques, com turbulências, com caos. Então, esse, como o mundo é VUCA e as surpresas... Outro dia eu tinha visto um gráfico que mostrava que o nível de ruído, de turbulência e de confusão na sociedade só aumentou. E a pessoa, o pesquisador que estava me apresentando, disse, não, vamos esperar que isso vai voltar ao normal. Eu disse, infelizmente não vai, infelizmente não vai. Essa é a nova realidade. Daqui para cima. Daqui para cima, né? Então, nós, à frente das empresas, como pessoa e responsáveis por outras pessoas, precisamos criar modelos que prosperem nessa situação. E não ficar reclamando, ah, agora tivemos problemas políticos, agora tivemos problemas econômicos, agora tivemos problemas sociais, problemas tecnológicos. O mundo hoje, existe a convergência de todas as rupturas ao mesmo tempo. Reagir não é mais rápido o suficiente. Você tem que antecipar. Exatamente. E como antecipar aquilo que você não consegue prever? É muito doido. Só sendo aí, Dan, né? Então, pode voltar lá para a tela. E, Guilherme, olha que legal essa imagem que você colocou. O copo, se você tivesse um conteúdo antifrágil, colocasse lá na caixinha de papelão, mandasse lá para o seu cunhado no Amazonas ou no Amapá, onde fosse, ou lá em Fortaleza, no seu caso, né? Você colocaria um adesivo dizendo assim, manusei com descuido, né? Pode chacoalhar, né? Chacoalhe, chute, porque vai chegar no seu destino melhor, né? Exatamente. Essa foi a brincadeira. E aí, o Guilherme vai contar para a gente esse case que ele estudou, já contou para um monte de gente. Pode voltar aqui para a gente, por favor, Luquinha. Não, então, eu acho que todos nós somos assinantes do Netflix, né? Somos. Eu até brinco, né? Que o Netflix tem hoje 100 milhões de assinantes no mundo. Eu vou repetir, 100 milhões de assinantes no mundo. Sem contar aquela senha que a gente compartilha com a nossa sogra, com a nossa mãe. É se não está nessa conta, né? Então... Pode duplicar pelo menos. Mais do que duplicar, né? Só quem paga. Mais do que duplicar. E pouca gente sabe que o Netflix começou num modelo de negócio completamente diferente, distribuindo os seus DVDs, também por DVDs, pelo correio americano. Esse que vai entrar na tela, Luquinha, pode pôr na tela? Esse é o Red Hastings. Ele é o fundador do Netflix. É interessante a história de como ele fundou essa empresa que hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Ele tinha... O ano era 1997. Ele tinha acabado de vender uma empresa. Já era bem sucedido, mas nada a ponto de poder parar. E ele tirou um período de reflexão para o que fazer com essa primeira etapa da vida dele, que tinha sido bem sucedida, e com o dinheiro que ele tinha ganho ao vender a pequena empresa dele. E no ano desse período, ele alugou alguns DVDs na Blockbuster. E foi devolver, e devolveu com atraso. E recebeu uma multa de 40 dólares. E ficou furioso com essa multa. Mas ele mal sabia que, quando a gente, né? Talvez eu seja o mais velho aqui da turma. A gente tinha que devolver as fitas K7, né? A VHS. Rebobinadas. Rebobinadas, senão levavam a multa, né? Então, devolver o DVD que nem precisava rebobinar já era um sucesso, né? Mas a Netflix nasce com um dos critérios muito claros. Primeiro, ele tem uma clareza muito forte de quem é o seu cliente, qual é o seu serviço. Que é um dos primeiros passos que uma empresa precisa ter. Que é ter uma liderança coesa, unida, forte. E clareza nos seus propósitos. Ele sempre criou o processo para oferecer conteúdo para o seu cliente. Oferecer os filmes. E não pensar nas suas fortalezas internas. Porque, você não acha, Guilherme, na hora que você se beneficia de um vacilo que o seu cliente teve, que foi esquecer de devolver, e você tem talvez a maior parte da sua receita, eu acho que era, as locadoras, a maior parte da receita era com as multas, né? Você, na verdade, tem uma relação muito ruim com o seu cliente, né? Exatamente. Porque você ganha quando ele perde. Pois é, você ganha quando ele perde, você abre um flanco para quem? E é o terceiro passo. Você tem que ter um foco obsessivo no seu cliente. Como a Netflix sempre teve, como a Amazon sempre teve. E ele criou a empresa para solucionar o problema do cliente. Olha, aqui você não tem multa por devolver. Ele criou por três planos de três, de cinco e de sete filmes que poderiam ficar na sua casa o tempo inteiro. Quando você devolvesse um pelo correio, você recebia o próximo que estava na sua lista. Então, ele nasce com esse foco. E pouco se sabe que quando a Netflix desenvolveu a tecnologia do streaming, que é o que a gente vê hoje, a Blockbuster também tinha essa tecnologia. Mas eu fico imaginando como deveriam ser as reuniões de diretoria da Blockbuster. O diretor de retail, aqui sentado ao lado, o head of retail, quando chegou um novo diretor recém-contratado, com poucos meses de empresa, o diretor de inovação e disse, olha, está surgindo a nova tecnologia que é o streaming. O diretor de varejo, de retail, pensando, poxa, isso vai impactar as minhas vendas por metro quadrado. Isso vou ter que ser necessário desligar alguns dos meus colaboradores. E isso por trás, de forma velada, impactou. Gera uma guerra interna. Gera uma guerra interna. Então, não havia coesão. Porque não é coeso, né? O time não é coeso. Exato. E por último, o quarto passo, a empresa precisa ser capaz de aprender constantemente. Porque não adianta só saber o que o cliente quer, mas precisa ser capaz de entregar. Como o Satya Nadella, que assumiu a Microsoft em 2014, há alguns anos, e está criando essa cultura de aprendizado contínuo. É, pode mostrar até o slide que faz parte da palestra. Desculpa a galera que está em inglês, mas é que eu peguei a imagem aqui. Mas o Guilherme vai traduzir para a gente. O que ele diz aí? Não, ele fala que a cultura é algo que é a base para toda a empresa. E uma cultura de aprendizado gera essa vantagem competitiva perante ao mundo VUCA. E pode voltar para a gente? Eu sou um cara que sempre detestei a Microsoft por causa dessa característica antiga dela, que era focada em resultado, dinheiro, não no cliente, aqueles produtos mais ou menos. E esse cara está conseguindo fazer ela renascer, né? Principalmente num ambiente onde a realidade é mobile first, celular e cloud first. Isso. Que a colaboração e a união faz a diferença para oferecer os produtos que o cliente busca. A Microsoft está cada dia mais inovadora, produtos incríveis. Quer dizer, um gigante desse consegue se reinventar desde que você tenha alguém que conheça essas ideias, siga esses passos. A cultura anterior ao Satya Nadella na Microsoft era o melhor era aquele que chegava sabendo todas as respostas na reunião. Exato. Que era proteger o seu negócio. Já agora a cultura que ele está implementando na empresa, o melhor é aquele que tira o melhor do outro, que faz as melhores perguntas. Ou seja, agrega, traz todo mundo para o próprio. A pergunta é mais importante que a resposta. Exatamente. E nesse mundo em transformação diária, onde você mesmo falou e eu vi tantas vezes lá no Summit que a gente teve agora no mês passado, era exatamente isso. Andar rápido já não é mais rápido o suficiente. Então as perguntas novas aparecem todos os dias. Então se o cara acha que ele tem que ficar o pé e que não tem nada para aprender, esse cara vai ser triturado. Como aconteceu com a Blockbuster. Não existe mais, né? É, eu faço a pergunta. A Blockbuster, ela é frágil ou ela foi muito resiliente? Exato. Ela, provavelmente, ela deixou de ter o foco no cliente. Ficou pensando, não, tem duas mil lojas que eu alugo o DVD. Se eu entrar para esse outro mundo que é o streaming digital, eu vou prejudicar. Só que ela foi tão resiliente, tão robusta, que acabou sucumbindo de um dia para a noite. Exato. Então, assim, não precisa ser uma empresa com 200 funcionários, 500. Você tem uma startup que está começando, você tem uma ideia para um negócio, você tem aquela empresa familiar. Todas elas você pode aplicar a esse conjunto de ideias, pode ser uma coisa que você está criando agora, pode ser uma maneira de você administrar o condomínio do teu prédio. Porque o empreendedor não necessariamente é o cara que tem uma empresa, ou é diretor, ou presidente de uma empresa, tem um multifuncionário. Um bom cara que acompanha lá a religião dele, ou a igreja, e ele no bairro dele faz lá o serviço dele, o cara que ajuda o bairro, tudo isso é empreendedorismo, né, Guilherme? É isso mesmo. O empreendedorismo, e essas quatro regras de ouro que você está trazendo aqui, pode voltar para a tela, serve para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa em conjunto, prosperar e empreender, né? Como é que é isso de novo? Então, são quatro passos. Os dois de baixo, que é a coesão no topo, a liderança coesa e clareza, clareza, clareza. A clareza é importante a gente responder algumas perguntas-chave sobre o negócio, porque é da mesma forma que um carro. O carro pode acelerar porque tem freio. É importante você ter a fronteira de onde a empresa está atuando para poder permitir que o ambiente criativo surja dentro da empresa, né? Por exemplo, a Enron, que nós comentamos no último programa, queria fazer um exemplo. fazer tudo e acaba não fazendo nada. É o que o Steve Jobs diz que é crescer para dentro. Ao dizer não para um trilhão de coisas e dizer eu só faço isto, isto e isto, essas três coisinhas apenas, um celular, um note, né? Eu consigo dar extrema profundidade a cada um daqueles detalhes. Diferente de quem quer fazer tudo, que nem o pato, né? O pato nada, voa e anda e faz tudo mal feito, né? Mais ou menos isso. Voa, parece que vai cair, nada, parece que vai afundar. Então, a clareza é importante em todos os sentidos, né, Guilherme? Então, hoje em dia, nesse mundo de hoje, os dois primeiros é condição de jogo. Se não tiver uma liderança coesa, unida, ancorada em confiança, nem começa a concorrer no mercado de hoje. Eu acho que a gente tem um bom exemplo até interno aqui dessa questão de clareza, que é a loja Renner, né? Os caras têm uma consistência e o Galó até brinca que ele diz, mais importante do que saber o que eu quero ser, é saber o que eu não quero ser. Verdade. E você vê os resultados, apesar de um mercado desafiador, cresce nas mesmas lojas, já implementou diversas inovações, já tem um portfólio muito claro e são duas palavras, consistência e coerência, né? Então, esses dois primeiros são condição de jogo. Os dois de cima são fatores de diferenciação. O foco obsessivo no cliente e o aprendizado contínuo, a capacidade de aprender de toda a organização. Isso que faz o diferencial. Aprender no processo, né? É o que eu digo para a molecadinha lá do Zen, a gente tem quatro estagiários lá, a empresa pequenininha ainda, mas eu digo, olha, tá fazendo, aprende no processo, né? Use o tempo, mesmo que leve um minutinho a mais, mas tire alguma lição daquilo, porque cada vez que você repetir aquilo vai ficar melhor, né? E o Taleb fala isso, né, Tito? A gente estava comentando aqui antes de começar do empreendedor, né? Como que o Taleb fala? Me ajuda aqui. É, o Taleb fala, na verdade, que ele até brinca que deveria se inventar um dia, um dia do empreendedor, como assim, existe o dia da mulher, o dia dos namorados. É, vai ser até a mensagem final, deixa que a gente vai falar essa mensagem final. E dê um spoiler, não tem problema nenhum. Vamos mostrar essa imagem, porque eu acho que essa é a imagem que faz o contraponto daquele farol, né? Exatamente. Conta para a gente, Guilherme, como é que é esse cara se aproveitando, né? São empresas antifrágeis, são empresas que se aproveitam e prosperam do mundo de hoje, de revolução digital, da indústria 4.0, e ele surfa as ondas que estão por aí, em vez de ficar fincado os pés como o farol. É, ele usa a energia da onda, que antes ele estava simplesmente se protegendo, agora ele pega essa energia para fazer uma propulsão. Para progredir, para progredir e prosperar. Exatamente. Acho que, de novo, a gente pode voltar à Renner. A Renner está se aproveitando desse momento, digamos, difícil da economia, retração do consumo, das famílias e tudo mais. Ela está se utilizando disso porque os seus concorrentes estão sofrendo muito mais e ela está conseguindo prosperar, acelerar o nível de abertura de lojas, conseguir preços mais interessantes com o shopping. Então, ela está se valendo de um momento difícil da economia para pisar no acelerador e crescer ainda mais forte, mais rentável. Perfeito. Enquanto outras empresas perdem tempo, concorrentes da Renner, discutindo a liderança, para onde queremos ir, o que queremos fazer, a Renner já tem isso muito claro e esse propósito muito claro e isso gera. E também, por coincidência você ter mencionado, Tito, mas o Galó, que é o CEO da Renner, durante muitos anos, é um cara brilhante, vai estar também conosco na Expo Management para compartilhar como que ele construiu, junto com o seu time, uma empresa à prova de crises. Totalmente vinculada com o tema do Taleb, né? Exato. Lembrando que o Taleb, o dia dele no Brasil é dia 7, né? Dia 7 de novembro. Dia 7 do 11. Teremos outros nomes, como o Michael Phelps, como o Han Charan, como o JB Strubble, que é o cofundador da Tesla, que é outra empresa incrível. Basicamente o cara que manda na Tesla hoje, né? Ele é o segundo cara, ele é o que toca no dia a dia, é incrível. Ele é o CTO, o cara que cria a inovação da Tesla. Poxa vida, vamos aprender com ele. É. Legal. Muita gente disse que o Taleb, ele é o profeta do caos, é um dos profetas do caos, então para complementar isso a gente vai fazer uma provocação. Mostra a tela aí um minutinho. Luquinhas, a pergunta é essa. O mundo está ficando mais rico, isso a gente sabe, pode voltar. Por mais que uma parte grande dessa riqueza seja a dívida, né? Mas o mundo, ele está mais frágil ou mais antifrágil? É a pergunta que eu vou deixar para os dois, cada um na sua área de competência. E aí, Guilherme? Olha, eu acho que em alguns aspectos ele está muito frágil. Sim. Alguns governos que querem tomar poder de tudo, algumas mentalidades retrógradas, como por exemplo, que está surgindo lá no governo americano. Por outro lado, a gente vê esperança em várias formas, como por exemplo, a energia descentralizada, energia solar, energia eólica, que sai fora do grande grid quando cai uma árvore e um Estado derruba a energia do país inteiro. Então, a gente vê iniciativas que levam para o caminho certo, que é a descentralização. Então, eu acho que tem os dois mundos convivendo. Sim, as duas coisas estão acontecendo, é verdade. Agora, o título, mais alguns dados da economia e de empresas, o que você acha? O Taleb, quando ele diz que ele antevê uma espécie de caos vindo nos próximos anos, ele se refere muito à questão da economia norte-americana. A economia norte-americana passou pela crise de 2008, que foi muito em função de um excesso de alavancagem das empresas e do governo. Foi uma economia que recuperou-se rápido até, mas, desde então, o que aconteceu foi que o mundo, as economias desenvolvidas se alavancaram muito mais desde então. Então, na cabeça dele, uma próxima crise, na verdade, não é uma crise, uma grande correção está por vir, provavelmente muito maior do que foi a de 2008. É, porque é o que você me disse ontem, a gente está usando o mesmo remédio que causou a doença, que é a alavancagem e a dívida. A primeira lei do Zen Econômico, se for fazer uma propaganda, que a primeira lei do Zen Econômico é não tenha dívidas. E as pessoas sempre levam, mas e a dívida boa? A gente ainda acha que dá para fazer dívida e ser seguro. Mas o cara que tem uma dívida, para ele tudo tem que dar certo. Ele conta com o ovo dentro da galinha. E a gente está numa situação em que todos os estados, grande parte da população mundial está endividado. As bolsas subiram demais. Conta um pouco mais disso. Acho que, assim, uma coisa... Desde 2008, a bolsa americana só faz subir. Agora vai para nove anos de altas consecutivas. Então, assim, quando você olha para as empresas lá fora, os níveis de valuations estão esticadíssimos. Volatilidade de Google e Apple a 14% ao ano, né? Sim, sim. Quer dizer, é um seguro. A gente vai falar de semana que vem, não perca. 14% ao ano é uma volatilidade baixíssima. Então, eu diria assim que o Taleb não diria que vem um caos aí pela frente, mas uma grande correção, isso sim. Porque, na verdade, o que houve foi um descolamento muito grande entre a economia real, digamos, e o mercado financeiro. O mercado financeiro está trabalhando com valuations extremamente esticados. e isso, uma hora, inevitavelmente, isso vai corrigir. E aí, quem for pego de surpresa pode sofrer muito nesse processo aí de correção dos mercados financeiros lá fora. Claro, não tem nenhuma dúvida. Gente, um programa incrível. Passou super rápido. Eu não acredito que está dando 50 minutos já. Temos vários comentários aqui. Eu queria mencionar. O Wanderson está comentando que a simplicidade é o que há de mais sofisticado. Esse Leonardo da Vinci. A Catarina perguntou se a Blockbuster era frágil ou resiliente. Ela gostou dessa pergunta. Queria ouvir sua opinião, Catarina. Comenta aí o que você acha. Exato. Então, tivemos uma participação incrível aqui. Queria agradecer a todos que participaram. Muito bom. Como uma mensagem final, eu vim sem mensagem para a gente combinar aqui. E a gente gostaria de fazer um ódio ao empreendedorismo. Fazer uma homenagem ao empreendedor. Fazer um brinde aqui. É, um brinde ao empreendedor. Eu não tenho copo hoje, mas... As pessoas acham que empreender ou a palavra empreendedorismo é uma palavra que não as representa. Uma boa parte das pessoas porque parece uma coisa capitalista, tal, tal, tal. Mas mal elas sabem que o cara que organiza a classe dele lá e que vai representante de sala é um empreendedor. O cara que organiza o trabalho de classe dele lá na faculdade e na escola é um empreendedor. Aquela pessoa que junta quatro, cinco amigos para recolher gatos, cachorros na rua é um empreendedor. O sujeito que acredita numa ideia, numa filosofia, escreve um texto e traz mais pessoas e faz palestras, ele é um empreendedor. Então, empreendedorismo nada mais é do que você fazer empreendimentos, independente se eles são econômicos, financeiros ou qual é o propósito deles, né? Empreender é incrível, né? Eu acho que essa mensagem é especialmente importante nesse momento que a gente vive no Brasil aqui de caos político, né? E parece que, assim, se você só for legional, parece que o Brasil se resume à Brasília. E o Brasil é muito maior que Brasília. O Brasil somos... É eu, é você, é que somos empreendedores, é a pessoa que acorda cedo para ir trabalhar. É isso que gera riqueza, é isso que faz o país prosperar. É o rabo balançando o cachorro, né? Exatamente. A gente acha que entender um pouco do papel do empreendedor enquanto gerador de riqueza é especialmente importante e até um alento de dias melhores aí para o Brasil. Legal. Que a gente consiga sair desse caos político. Legal. Pode mostrar a mensagem final na tela, então? Essa é uma frase do Taleb. A parte final a gente deu uma ajustadinha a gente mesmo. E quem vai ler é o Guilherme, que ele é o nosso convidado hoje. Ele é aí para a gente, Guilherme. Temos que criar o dia nacional do empreendedor, mesmo para os fracassados, que nos ajuda a aprender, né? Claro, porque o interessante dos sistemas complexos descentralizados é que aqueles que dão errado as partes do organismo, do sistema, aqueles que dão errado ensinam o sistema como um todo, né? Então, hoje, ou durante muito tempo, a gente achou que o empresário quebrado, que não conseguiu prosperar, ele é um cara maldito, é um cara que não serve para nada. E vocês que têm cultura internacional, já estiveram por aí, sabem que a história é totalmente outra, né? Os Estados Unidos, principalmente, quem tem um currículo com histórias já não muito bem sucedidas, é bem visto pela sociedade. Aqui no Brasil, isso, infelizmente, ainda não é realidade. Pelo menos ele sabe o que não fazer, né? Exatamente. Gente, incrível o programa mais uma vez. Muito obrigado, Tito, Guilherme, muito obrigado. Até a próxima. Galera, semana que vem nós vamos mostrar os números dos resultados, vamos mostrar o gestor, que foi sócio do Taleb, que gerencia o dinheiro do Taleb, vamos mostrar os resultados. Vamos falar das técnicas de investimento, não perca. Semana que vem vai estar muito legal, um abração para todo mundo, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e até mais. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns, cara. Show de barra. Parabéns. Parabéns.